Encontrei o aplicativo da Play Store, onde lá posso baixar vários jogos da vida real e jogar dentro do Minecraft. Meu Deus do céu, Eduarda, a Play Store tá aqui na nossa frente! Que legal! Ou, é lá onde a gente baixa os nossos jogos na vida real, né? É claro, eu gosto de jogar no celular. Então, vamos ver qual jogo tem aqui numa... Eduarda, eu gosto de todos. Bom, eu não sei muito bem o que é esse, não, mas eu jogo também! Calma aí, Eduarda, eu vou te falar quais jogos são esses. Esse aqui é o Roblox. Eu amo Roblox. Esse aqui é o Fall Guys, que tem aqueles bonequinhos rosa bonitinhos. Esse aqui é o Sonic. Sorte que esse aqui é o do bem, né? Não é o do mal. Com certeza, né, Marcel? Se fosse o do mal, eu ia estar com medo. Esse aqui é o Batatinha Frita 1, 2, 3. Deus me livre, Marcelo! Deixa eu embora! E esse aqui é o Stumble Guys, Eduarda, que é o melhor jogo atualmente pra mim. Comenta aí qual desses jogos vocês mais gostam de jogar. Marcelo, sabe qual jogo faltou? Qual? Minecraft. Mas a gente já tá no Minecraft ou cabeça de prego. Eduarda é doidinha, galera. Me desculpa, tá? Vamos jogar Fall Guys, porque ele é rosa. Fih, vamos jogar. É só clicar, será? Meu Deus do céu, Eduarda! Gente! A gente tá dentro do jogo do Fall Guys! Que legal! Eduarda, a tua skin tá de cachorro quente. E a tua, que tá de galinha? Que galinha? O quê, garoto? Tu acha que eu sou uma galinha? Pera, Eduarda! A gente tá naquele mapa de Fall Guys, o principal! Ai, meu Deus! Corre, Eduarda! Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que se... A lama tá subindo! A lama... A Eduarda foi empurrada, galera. Ótima, né? Ela tá fazendo burla, não pode fazer... Corre, corre! Ai, ai, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Ai, meu Deus! Olha o tamanho dessas boas, Fih! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, Eduarda bateu com a cabeça no negócio. Não, não! Socorro! Nossa, que difícil, galera. Vai, vai, vai! A lama tá subindo, Eduarda, eu tô vendo. O início da fase já foi engolido. Não, 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 socorro! Que socorro o quê, garota? É eu contra você, a gente tá jogando um jogo? Corre, galera, corre, galera. Eu caí de novo, não vou conseguir passar daqui. Cadê você? Vai, ô cachorro quente amassado, corre! Pera, galera, eu tenho que fazer o meu. Beleza, vamos passar aqui. Isso aqui machuca? Perdi. Pera, eu vou ganhar, Eduarda. Eu vou ganhar pela gente, Eduarda. Pera, aqui já é um pouco difícil, né, galera? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Calma, calma, respira. Não, não! Quase que me empurrou! Meu Deus do céu! Não! Não! É fácil, tô vendo que é fácil. Pera, Eduarda, tu tá me desconcentrando, garota. Gente, isso aqui é impossível. Passei, passei, passei! Ganhei! Ué, o que que aconteceu? Ah, não, o jogo fechou. Só porque eu tava ganhando. Mas, galera, vamos jogar batatinha frito doce. Vamos jogar batatinha frito doce. Por favor, 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 por favor. Calma, garota. Vamos, é só abrir aqui o jogo. Eu, hein? Meu Deus do céu, Eduarda! Olha quem tá ali. É a mulher do batatinha frito doce. Três, aquela boneca doida. Deus me livre, filho. Vou ficar escondida aqui. Não quero mais. Não quero mais jogar. Eu não quero mais. Eu não quero. Ô, cabeça de prego, a gente tem que passar, né? Pra gente ganhar o prêmio. Não quero prêmio, não. Não quero, não quero mais. Pera, se a Eduarda tá de segurança, eu tô de... Ah, não, eu tô de participante do jogo. Eduarda, vem comigo. Quando ela não tiver olhando, a gente pode andar. Tá bom. Bora, 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 bora. Parei. Parou, parou. Bora, Eduarda, bora, bora, bora. Ela tá ali pra trás. Parou, parou. Carota, quase que você anda aqui, eu vi, tá? Quase, quase. Eu cheguei a desesperar. Ela tá ali pra... Ai, quase. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, ela ficou sem cabeça. Ah, tá. A cabeça dela tá ali, graças a Deus. Bora, Eduarda, bora, 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 bora. Vem, 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 vem. Batatinha brita, né? Batatinha brita, um, dois, três. Consegui! Ah, não, Eduarda, o jogo fechou de novo. Eu só pego. É que você é muito ruim, né, Eduarda? Tem que ser bom igual eu. Ó, Eduarda, vamos jogar agora Sonic, porque eu amo Sonic Pelo menos eu sou bonita, vambora Pera, o que isso tem a ver com jogar no Sonic? Eu sou bonita Tá, né, vamos jogar Sonic então Meu Deus do céu Eu virei o Sonic, eu sou muito fã do Sonic Cadê você, Eduarda, cadê você? Eduarda, o que você virou, garota? Olha a minha cara, Marcelo, olha a minha cara, Marcelo Eduarda, teu sorriso é muito bonito, tá? Só pra não dizer outra coisa Eu tô maravilhosa e rápida Que isso? Começou? Começou, beleza, galera A gente tá jogando Sonic, só que no Minecraft Ai, pula, pula, pula Eduarda já caiu ali Pera, o que eu tenho que fazer aqui? Errei o negócio Vamos tentar de novo Acertei, Eduarda Acertou? Bora, 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 consegui, consegui Onde é que eu tô, meu Deus? Ah, se você não sabe, imagina eu, né, cabeça de prego Eu não sei nem onde eu tô, Marcelo Pera aí que eu tô todo Meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos, Eduarda, vamos, vamos Meu Deus, meu Deus, meu Deus Pra onde eu vou? Aqui, tem um negócio pra pular aqui, ó É aqui, é aqui Cadê tu? Putz, Eduarda, nem conseguiu matar Eu tô aqui Pera, pera Pra onde eu tenho que ir, gente? Ah, tu tá bem em cima Meu Deus, eu tô perdido Beleza, Eduarda, tá quase acabando Vamos pular aqui Pera, 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 pera Mais um pouco aqui Meu Deus, vamos entrar dentro da boca do bicho Ai, ai Ah, ó o dente dele, Eduarda, tá sujo Pera, deixa eu continuar com ele Calma aí, tô doindo Nossa, tem até a língua do bicho, que nojo Um, dois, três e cheguei Bafudo Deu bafudo Que bafudo, garota É o bicho ali, ele é bafudo Ah, tá, pensei que tava me chamando de bafudo, garota doida Não, também, né? Tadinho, deu, Eduarda Oxe, o que aconteceu? O jogo fechou de novo Só porque Eduarda conseguiu acabar a tempo Fim, fechou o jogo Então vamos jogar Stumbleguys Vamos, Eduarda Eu adoro Stumbleguys Inclusive, eu sou profissional de Stumbleguys Eu tenho até dois troféus Mentira, esses aqui eu peguei da internet mesmo Vamos que vamos, Eduarda Meu Deus do céu, Eduarda A gente tá no mapa de gelo dos Stumbleguys, véi Marcelo, olha a minha skin Eduarda, tu tá com uma skin rara dos Stumbleguys É a da múmia Eu tô com a melhor skin do jogo, véi Qual que é a skin? Eu tô com a skin do ninja, Eduarda Ah, essa skin é boa, vai Ela é rara também É boa, é boa, é boa Eduarda, vamos começar então Quem chegar primeiro no final ganha, ok? Ai meu Deus 2, 3 e valendo Mapa de gelo dos Stumbleguys Mano, vamos desviar desse negócio aqui Ô, ô, ai, ai, ai Calma, calma Só não pode cair aqui, galera Vamos subindo aqui Pera, tem um ventilador Esse ventilador nem funciona Não funciona, não funciona Funciona muito, Eduarda Não, hein O negócio te mexe Te mexe Galera, olha isso O negócio tá se mexendo Que bagulho doido Eu vou muito rápida Cadê Eduarda, minha filha Você tá muito rápida Ganhei Ganhei Tem que pular aqui Tem que acertar aqui Uá Cheguei, 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 cheguei Ganhei, ganhei 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 Ganhou nada Eu que te deixei ganhar Não, 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 não Ai, 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 ai Eu ganhei Eu ganhei, eu ganhei Graças a Deus Fechou o jogo, galera Porque eu sou horrível No Stumbleguys Fica triste não, garota É assim mesmo Uma vida da dessas Porque agora, Eduarda A gente vai jogar O melhor jogo da história Minecraft Não, garota Roblox Tá bem ali Ai, então vai embora Eu não gosto de Roblox Tá bom, vou jogar sozinho, né Vamos lá, galera Meu Deus do céu Entrei aqui no Roblox E a gente entrou Num parque de diversão De terror E graças a Deus, né A Eduarda não veio, galera Agora eu tô livre Oi, ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, não, mano Sempre a Eduarda Vai atrapalhar a minha gravata Eduarda, então vamos fugir Logo daqui Que a gente tá Amaldiçoado pelo palhaço Então a gente tem que fugir Nesse parque de terror aqui Mas antes, vem cá, Marcelo Por que você tá gigante? Que barulho foi esse? Será que a gente tem que entrar aqui? Eu acho que tem, hein Tem não, Fih A gente tem que ir andando Ah, não O chão é lava, Eduarda O chão virou lava Meu Deus Calma Eduarda, eu sou profissional nisso Você sabia, né Eu morri Já morreu, garota Eduarda, tinha uma bola aqui, ó A bola foi andando Aí caiu Ai Que isso, gente Meu Deus, a gente tem que descer isso aqui tudo, Eduarda Olha o que tem lá embaixo, velho Tem um monte de dente andando Que isso Sabia nem que dente andava É, que nojo Não escovou o dente Tá tudo amarelo Tá mesmo, Eduarda Você tem um ponto O negócio tá saindo fogo, hein Toma cuidado Meu Deus Tá pegando fogo Corre, 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 corre Parou, parou, parou Parou, parou, parou Corre, 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 corre Corre, 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 corre Não, eu parei, parei Corre, 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 corre Garota, quase que tu morre aí que eu vi, tá Meu Deus do céu Vamos passando aqui, galera Eduarda, tem uma mão de palhaço Vai levar o socão do palhaço Calma, calma, palhaço Fica tranquilo Vem, Eduarda Vem, você consegue Tu tá de boa, fica tranquilinho Porque eu tô passando direto Passamos, Eduarda Vamos que vamos Beleza, Eduarda Conseguimos chegar aqui em cima Agora vamos ver o que tem dentro dessa porta aqui, ó Eu acho que não tem nada demais Rapaz, a gente tá dentro do... Tem serra Cuidado pra não cortar a bunda, hein Vamos cortar a bunda dos outros aí Ai, cuidado, Eduarda Vai pegar meu popozão, não Vai não, vai não Ah, vai pegar meu popozão Consegui, consegui fugir Nossa, Eduarda Chegamos dentro do parque Tá Uma roda gigante Que legal Ah, tá super tranquilo, Eduarda Até agora... Que isso? Cá! Que isso? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Corre do palhaço Corre do palhaço O palhaço tá correndo atrás de mim Corre do palhaço Ai, ele me pegou Ai, que susto Bora, Eduarda Bora, bora Não para não Já tem que desviar dele aqui, ó Beleza, palhaço Você nunca vai me pegar, palhaço Entra, entra, entra Entra aí Consegui Eu tô conseguindo desviar dele, Marcelo Eu não tô conseguindo, Marcelo Eduarda, eu tô chegando aqui em cima Eu vou conseguir escapar Vem, Eduarda Eu tô conseguindo chegar, Marcelo Por onde eu saio? Eu não sei Aqui, gente, Eduarda Aqui, ela tá nesse aqui, ó Eu não consigo Aqui, pula Pula pra cá Boa Vamos embora, Eduarda Vamos fugir daqui logo Que a gente tá... Eu não quero nunca mais ver esse palhaço na minha vida Nunca mais Nunca mais, nunca mais Nunca mais Deus me defenderá Reprender, reprender, reprender Tem que pular aqui, ó Beleza Eu quero voltar pra Minecraft Oxi Que isso? O que que foi? Ele tá falando pra gente entrar nesse negócio aqui Pera, tá voltando? Não era pra descer? Ué Conseguimos chegar aqui embaixo Agora vamos fugir pro Minecraft Ai, finalmente, Eduarda Eu não aguentava mais ficar no mundo do Roblox Eu tenho a mida agora do Roblox É, eu sempre tive Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like E comenta aqui embaixo o que você achou Inscreva-se no canal Ativa o sininho Segue eu e o Eduarda no Instagram Pra não perder nenhuma novidade Uhul! Então é isso, galera Valeu, falou e tchau! Tchau! E aproveita e se inscreve no canal de vlog Que tá aparecendo aqui em cima Inclusive esse vídeo é novo Clica, clica, vê lá Eu apareço linda e maravilhosa lá Exatamente, galera Clica aqui e assiste que eu postei esse vídeo agora mesmo